E aí 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 Cooper Oh You must be sly Cooper The new keeper of the cane Oh, oh, how I've longed for this This vault belongs to the Cooper family Your trespassing No, my naive boy You're trespassing Partindo, eu tenho a vontade para esta isla. Esta fortuna é minha. Tudo aqui é minha. O que agora inclui a chave para a caixa e a liga de jane. Desculpe, amigo. A família é um descanso na cadeia. Pronto, vamos regrupar com os outros. Fiquei-me. Eu não posso deixar você vencer. Você perguntei a mim. A liga de jane. Eu esperava mais. A liga de jane é minha. É minha. Pathante. Eu não posso deixar você. Você perguntei a mim. A liga de jane. Eu esperava mais. A liga de jane. Eu esperava mais. Já foi! Estou indo para nós. Estamos bem. Este lugar está deslizando. Nós não temos muito tempo. O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL